A gente costuma falar de criatividade como um adereço, uma coisa que bacana, que legal, que coisa criativa. Vamos estimular a criatividade ou não vamos e tal. Mas, na verdade, a criatividade é o que caracteriza o humano, é o que é próprio do humano. Então, nós não existimos sem criatividade. Inclusive, ela existe independente da gente. Quando a gente vive num ambiente que não estimula a criatividade, ela sai, mas sai torta. Mas sai, porque não existe possibilidade. Então, quando um ser que a gente chama, sei lá, um australopithecus, os nossos antigos ancestrais, que não é nem uma linha direta com a gente ainda, mas, enfim, quando alguém pega uma pedra e faz uma ponta nessa pedra para virar um instrumento, isso é o início desse processo de humanidade. Você pega uma pedra, que é uma pedra, e faz virar uma arma ou algo para abrir um coco. Então, a condição é essa. Então, a humanidade vive num processo, isso é um processo contínuo. A gente nasce e morre, mas esse processo continua. E ele é marcado pela inovação, pela transformação. Isso é o que nos caracteriza. No entanto, a gente foi dividindo o mundo em caixas. Então, a gente colocou uma caixa da criatividade. Isso, de fato, não existe. E, quando eu digo que essa frase é meio minha, meio do Nietzsche, na verdade, é uma adaptaçãozinha, mas é do Nietzsche, o que essa frase quer dizer é que o conhecimento é algo que pode ser instrumentalmente necessário para você existir. Ele está o tempo inteiro presente. Você pode viver sem conhecimento, mas você não pode viver sem a arte. É impossível viver sem a arte, porque a arte é fundamento da nossa cognição. Mesmo uma inteligência objetiva de um general, de um engenheiro mecânico, sei lá, de alguém que cuida das coisas muito certas, do trânsito, mesmo essa pessoa bem objetiva, a inteligência dela é uma inteligência emocional, porque não existe inteligência que não seja uma inteligência emocional. E essa inteligência se fundamenta na imaginação. Toda inteligência se fundamenta na imaginação. Porque, quando a gente olha o mundo, a gente não vê o mundo inteiro. A gente vê uma parte, o que meu olho consegue captar, mas o tempo inteiro eu completo o que eu não vejo. É isso que caracteriza a nossa inteligência. Então, eu estou vendo além. Eu vejo uma montanha e sei o que tem atrás. Eu olho uma mesa e sei que ela tem quatro pés mesmo e eu só vendo os dois da frente. Então, a gente se caracteriza o tempo inteiro por completar o mundo, todos nós. Então, a ausência de criatividade numa sociedade, ela é extremamente grave, porque ela nos torna violentos. A condição da vida é exatamente a criatividade. Sem ela, a gente não é ninguém.